Bom, boa tarde pessoal, hoje é o último Seminário de Coisas Legais do ano, então depois para a confusão de entrada aí, mas hoje quem vai falar é o Renan, ele vai explicar como ele contou para os amigos que ele estuda topologia, isso é na série de depoimentos de pessoas tipo ex-usuais de drogas, coisas assim, hoje pessoas que fazem topologia. Ok, muito obrigado. Boa tarde pessoal, agora vocês falam boa tarde, igual nos grupos de ajuda, boa tarde, eu sou o Renan. Bom, eu vou hoje contar para vocês, como eu contei para alguns amigos meus, eu não sei se eles estão aqui, o Henrique e o Eduardo, acho que eles estão aqui, que moraram comigo no pensionato, como eu contei para eles que eu estudo topologia. Esse seminário, ele é uma versão seminário de um artigo que eu publiquei, foi publicado no início do mês na Acta, com o mesmo título. Então eu já vou deixar avisado que tem coisas que eu vou falar que não estão no artigo, tem coisas que estão no artigo que eu não vou falar no seminário, mas isso são coisas da vida, vocês já devem estar acostumados com adaptações que ferram com as coisas e matam personagens, criam personagens. adaptações são assim, e essa não vai ser diferente. Então, vou começar a passar para vocês um pouco da perspectiva que eu tenho, da minha vivência como aprendiz de topólogo geral. Eu percebo que existem dois tipos de pessoas. As que me perguntam o que eu estudo e as que não se importam. A graça nem está nessa questão de ter esses dois tipos de pessoas, mas é que isso não é disjunto. Tem gente que pergunta e não se importa. Quem nunca andou de elevador, essas conversas, é sempre um jeito de puxar assunto, ah, o que você estuda? Topologia. Ah, ok. Então, mas enfim, a pessoa me pergunta o que eu estudo, eu falo topologia, topologia geral. E aí eu tenho dois casos para considerar. Tem as pessoas que sabem o que é topologia geral e tem as pessoas que não sabem o que é topologia geral. Para aquelas que sabem, bom, o que vocês ainda estão fazendo aqui, né? Tipo, vocês já sabem, podem ir, mas essa imagem a princípio, se a pessoa realmente sabe o que é topologia geral, ele pode usar ela e falar para mim. Porque eu estudo topologia geral, o que eu ainda estou fazendo aqui? Tipo, não se estuda mais isso, as pessoas querem saber de sistemas dinâmicos e outras coisas do tipo. Mas, senhor Poincaré, estatisticamente você está certo. Quase ninguém estuda. Mas tem gente que estuda, eu sou um exemplo, deve ter umas cinco pessoas que estudam no mundo topologia geral. Não, são dez. e eu conheci todas elas em setembro. Bom, mas se a pessoa sabe, ok. Se a pessoa não sabe, ela vai ficar com uma cara meio topologia. Que raios é isso? Eu já ouvi coisas do tipo, é tipo topografia? Então, ah, você usa GPS, você explica por que GPS funciona, essas coisas assim? Bom, é um tipo de coisa comum, porque não é, é uma coisa bem intrincada, bem escondida dentro da matemática, para quem não conhece a matemática. Depois se conhece, ah, tudo é topologia. E é comum que onde eu moro, que é um pensionato que só tem gente de exatas, eu sempre ouço esse tipo de pergunta. O calor chega, ah, você estuda o quê? Ah, topologia, legal. O que é isso? E aí, ao longo dos anos, desde 2012, eu tentava responder usando respostas padrão. Então, por exemplo, o que é um topólogo? É uma pessoa que não vê diferença entre um papel assim e um papel amassado. Ah, é, ok. Ou então, é a pessoa que estuda superfícies estranhinhas, tipo o logotipo do IMPA, que é uma faixa de mebios, orientabilidade, não sei o quê. Ok, né? Ou então, é a pessoa que, eu acho que até já falei essa hoje, ele serve café numa rosquinha e come a caneca. O topólogo é a pessoa assim. Mas essas coisas, embora sirvam para aspectos da topologia, para dar um exemplo do que é, elas não explicam direito o que topologia gerar o estudo, as coisas com as quais eu me importo. Isso é legal, mas eu nunca mexi com orientação, nunca mexi com superfícies assim, e eu já estou quase terminando o doutorado. Então, é meio desonesto usar isso para explicar quando a pessoa diz, o que você pergunta? O que você estuda? Então, eu fico assim quando eu uso essas respostas. E acontece que em 2015, quando o Henrique, não devia falar o nome dele, agora é tarde, o Henrique e o Eduardo me perguntaram, eu falei, vou tentar fazer de um jeito diferente. E eu pensei em usar um probleminha usando funções para motivar a coisa toda. E é mais ou menos assim. A gente vai considerar funções ilimitadas, gráficos de funções ilimitadas. O problema vai ser desenhar gráficos de funções assim. Então, no primeiro caso, a gente vai ter o intervalo 0,1 fechado no 0, aberto no 1, e vai pensar em como desenhar funçõezinhas, gráficos de funções com esse domínio, que tenham a propriedade de ser ilimitadas. Então, aqui está o plano. Aí, dizer que é fechado no 0, significa que eu começo a contar a partir do 0, e ele ser aberto no 1, é que ele nunca chega no 1, mas ele vai ficar sempre arbitrariamente próximo, muito arbitrariamente próximo. Mas nunca vai chegar. O prez é muito bom para a topologia. Mas, então, tá. Eu peço para você, assim, ah, suponha que você tem um papel infinito, grafite infinito, desenhe o gráfico de uma função com domínio nesse intervalo, que é ilimitado, mas sem tirar o lápis do papel. A pessoa vai tentar, ela vai reclamar do papel infinito, mas, de um jeito ou de outro, que ela vai fazer uma coisa desse tipo aqui. Funciona, consegue. Está sintótico aqui, nunca vai chegar. Esse exemplo servia para eles, porque eles estavam no início de cálculo, então eles estavam vendo essas coisinhas de desenhar gráfico de função, então era perfeito para o contexto. Aí, tá, beleza. A gente conseguiu fazer isso. Topologia é desenhar gráfico de função? Não. Não necessariamente. Depende da interpretação. Então, agora, vamos colocar o ponto que faltava naquele intervalo, fechar ele. E eu peço para você fazer a mesma coisa, só que agora, no intervalo fechado. Então, começa no zero e termina no um. Então, conta um agora. E eu quero que o gráfico da função que você desenha intercepte esse negócio pontilhado aqui. Bom, a pessoa tenta, não dá certo, na primeira. Eu quis assim, talvez se eu fizer assim, dê certo. Não dá certo também. Então, a pessoa vai tentando um pouco, e ela percebe que, por algum motivo mágico, se a função se torna ilimitada, é como se houvesse uma explosão, e essa explosão, de algum jeito, empurra a sua mão e tira o lápis. Alguma coisa acontece que você não sabe ainda o que é, mas visualmente não tem como você desenhar o gráfico de uma função sem tirar o lápis do papel, que seja ilimitado. E não é só pela falta de papel. Teoricamente, a ideia não é concebível. E aí, bom, por quê? Posso, a pessoa pode falar, vamos então definir formalmente o que é tirar o lápis do papel, com épsilons, deltas, aquela coisinha de sempre, pá, pá, pá. E aí eu vou mostrar que nesse intervalo aqui, quando a função é assim, quando eu defini o que é não tirar o lápis do papel, não dá certo por causa disso. Tá, no que a pessoa escreve o primeiro épsilon, eu vou e falo, ah, mas isso se considera retângulos agora. Como assim? Bom, imagina que você agora tem uma função saindo de um retângulo e não na reta. O gráfico dela é como se fosse um lençol que está suspenso em cima desse retângulo. Se você pede que as bordas desse lençol estejam, interceptem as paredinhas que esse retângulo determina, então a gente pergunta, tem como esse lençol ficar com uma altura infinita? No artigo lá eu comparei isso como se fosse um fantasma e pergunto se tem como fazer um fantasma cego, sem furinhos, no caso, de modo que ele tem altura infinita. Cego porque eu não quero que ele fure, eu não quero que ele rasgue. Antes eu não queria tirar o lápis do papel, agora eu não quero rasgar esse lençol. Tem como fazer? Então você procura umas imagens na internet, vê lá que sempre vai estar limitado de alguma forma. Esse aqui até parece um fantasminha. Visualmente, se uma coisa dessa fosse limitada, ela vai rasgar. Por que raios isso acontece? A pessoa fala, não, não, vou usar Epsons e Deltas ainda, agora no R2. e vai dar certo, e eu vou conseguir responder tudo isso de uma vez só para intervalos e retângulos, mas eu consigo fazer outras variações e eu falo, ah, mas imagina que você pega finitos intervalos de juntos e faz a mesma coisa. Você não vai conseguir tornar o gráfico da função ilimitado em infinitos passos. Mas se você fizesse infinitos, opa, opa, volta. muito bem. Se você pega infinitos, você conseguiria fazer. Então, tem coisas acontecendo aí e eu não estou usando nenhuma métrica para desenhar isso. Eu não peguei uma fita aqui. Ah, você pega assim, faz essa... Não, usar métrica para isso é desonesto. Sim. Ah, eu vou colocar, eu defino essas coisas em espaços métricos e vai dar tudo. Não, mas eu não falei de métrica, que é injusto, é má fé usar métrica para responder essas coisas. E não seria tão geral quanto o que eu vou tentar apresentar. Então, a questão é, existe um jeito, existe alguma coisa única que explica todos esses fenômenos? E a resposta, induzida pela pergunta, quem pergunta uma coisa dessas, geralmente sabe que a resposta é sim. e é que existe uma solução e é uma solução compacta. Uma solução que serve para todos esses casos. Mas para a gente discutir ela, vamos formalizar um pouco os problemas que a gente está falando aqui. Tem tempo, bastante ainda. Então, vamos primeiro para saber o que significa formalmente tirar o lápis do papel. Naquele caso. E, novamente, a gente não vai usar isso aqui. Está proibido de usar esse negócio. Eu não vou pegar de novo agora. Não devia ter jogado, mas tudo bem. Então, o que é tirar o lápis do papel? Então, você está desenhando o gráfico, tem o negócio lá, desenhou a função e você foi e você tirou o lápis do papel. Tirar o lápis do papel é isso. Mas, para você, você olha para isso, tirou o lápis do papel em algum momento, mas você não precisa olhar para o gráfico todo para saber disso. tirar o lápis do papel, isso é uma informação local. Em que local? No local em que você tirou o ponto do papel. Então, aqui, nesse caso, o fenômeno que ocorre é, nesse pontinho, quando você olha a imagem dele pela função, ah, ah, aqui, quando você olha a imagem dele na função, ocorre um fenômeno que descreve o que foi esse salto aqui. E esse salto é o seguinte, significa que existe uma região em torno desse ponto, uma regiãozinha que a gente vai dar um nome depois, tal que, independente do quão perto eu chegar desse ponto, eu sempre vou, tipo, eu travo uma distância desse ponto que eu peguei, um épsilon. enfim, o tránsito é uma região. E eu falo, dentro dessa região, qualquer região que seja, eu consigo achar alguém próximo dele, tal que, quando eu olho a imagem desse ponto próximo pela função, ele escapa da regiãozinha que eu tinha travado. Isso é o que, você não sabe, mas quando você está olhando uma coisa descontínua, é isso que você percebe, esse salto. Tem uma região que pulou e tem uma coisinha que cai fora e é esse desenho que acontece na sua cabeça. Você não sabe disso, mas é isso que acontece. Quando a gente formalizar um pouco mais, a gente vai chamar essas regiões de vizinhanças ou vizinhanças abertas ou abertas ou qualquer outra coisa que vocês prefiram, mas vai ter um nome. E quando uma função, quando acontece esse comportamento numa função, a gente diz que ela é descontínua naquele ponto onde ocorreu o salto. Então, a gente sabe o que é tirar o lápis do papel. Não tirar o lápis do papel, então, é negar a ocorrência daquilo. Ou seja, aquilo é isso. Então, isso não acontece. Acontece isso. Muito obrigado. mas vamos olhar agora o que significa isso localmente negando aquelas coisas. Então, aqui não foi descontínua em nenhum ponto. Significa que se eu pego um ponto qualquer, esse, por exemplo, quando eu olho a imagem dele, lá era, existe uma vizinhança tal que um salto acontece. Negar isso, então, é para qualquer vizinhança que eu pego, então, pego qualquer região em torno desse ponto, vai existir uma região em torno desse ponto tal que ninguém escapa, porque antes era em qualquer regiãozinha alguém escapa. Aqui é o contrário. Existe uma região tal que ninguém escapa. Significa que quando eu olho a imagem de toda essa região pela função, ele cai naquela região que eu tinha travado. Isso é a função não ter sido tirada, não ter tirado lápis do papel naquele ponto. Então, a gente diz que a função é contínua nesse ponto quando isso acontece. Isso acontece para todos os pontos, a função é contínua. Bom, então a gente já sabe o que é formalizar o que é. Tirar lápis do papel, não tirar lápis do papel, então vamos falar agora de topologia. Opa, depois a mão no microfone, isso é proibido. Por razões óbvias. Então, topologia com T minúsculo, por enquanto, que é um objeto que é estudado. Então, o que é topologia com T minúsculo que a gente vai dizer o que é vizinhança, que raios é aquela região que eu falei porque até agora a gente não sabe o que ela é, não está bem definida essa coisa. Então, para efeitos práticos, falar região é a mesma coisa que o Newton falava, Newton, Leibniz, são equivalentes a menos de cálculo, pega o infinitésimo, o que é o infinitésimo? Definiram, séculos depois mesmo. Então, o que é uma vizinhança? Vamos fazer as coisas de um jeito certo para não vir um Berkeley aqui reclamar em cima da minha cabeça. Então, para uma pessoa normal, não é o meu caso, vizinhança é uma coisa desse tipo. Vizinhança mesmo. Então, imagina que isso aqui tudo é uma vizinhança, pessoas moram aqui dentro, mas eu posso restringir um pouco essa noção de vizinhança e aí eu considero, por exemplo, a pessoa que mora nessa casa. Ela pode olhar essa região aqui e, por algum motivo, em algum dia, as pessoas que estão nessa região para elas são as mais próximas, que elas se importam mais em algum sentido. Então, uma pessoa que está aqui não está tão perto para ela quanto a pessoa que está ali. Mas, em outro momento, algum outro motivo, eu também posso considerar essa outra região, que também é uma vizinhança, as pessoas que estão lá moram perto e tal. Mas, nota que, se eu olhar agora a interseção dessas duas, a gente pode chegar na conclusão de que as pessoas que estão nessa região aqui, interseção dessas duas vizinhanças, elas estão, obviamente, mais próximas do que as que estão só aqui ou das que estão só aqui, porque elas estão próximas em duas noções de vizinhança. a topologia como objeto é uma coisa que tenta formalizar essa ideia de que coisas estão mais próximas de uma, tanto quanto mais coisas em comum elas tiverem. quanto mais vizinhanças em comum elas tiverem. Então, formalmente, ah, eu não sei porque eu dei esses um, mas foi dado. Então, no meu dia a dia, topologia, então, é uma noção que me dá vizinhanças, tal que, se eu pegar duas vizinhanças e olhar a parte em comum entre elas, essa parte em comum também vai ser uma vizinhança. se eu pegar várias vizinhanças e unir, vai ser uma vizinhança. Claro, essa noção de vizinhança obtida pela união, ela não é tão boa quanto cada uma das partezinhas, mas ela se dá uma noção de proximidade. E por razões técnicas, eu passei a mão de novo, o todo, o espaço todo em que você está e o nada também serão considerados vizinhanças. mais formalmente ainda, eu dei um print no artigo, porque o Prezi não tem suporte à LaTeX, infelizmente. Fica a dica pessoal do Prezi. Então, você tem um conjunto X e uma família de subconjuntos de X, que eu vou chamar de T. Eu vou dizer que essa família T é uma topologia com T minúsculo, porque é um objeto, se a interseção de duas coisas que estão nessa família está na família, ou seja, parte em comum de vizinhança e vizinhança, se pega uma família de coisas que está na topologia, a união dessas coisas está lá, união de vizinhança e vizinhança, e o espaço todo, o X e o nada, que é o vazio, também estão lá. No dia a dia, a gente costuma, ah, esse acima não faz sentido aqui. ele fazia sentido no artigo. Eu só percebi depois. Até aqui eu só percebi depois, eu esqueci. Bom, então, o que acontece é que quando a gente tem isso, a gente chama os elementos da topologia de abertos, ou de vizinhanças abertas, eles que vão ser aquelas regiõezinhas lá. E é claro que se você tem um espaço topológico e tem um subconjunto dele, se você intercepta essas noções de vizinhança que você tem no maior, você vai ter uma noção de vizinhança no menor, você vai ter uma topologia, uma topologia de subespaço que a gente chama. Isso está feito em alguns detalhes na acta, os interessados podem, o espectador interessado pode se tornar um leitor interessado do artigo e ler lá, provavelmente deve estar com um exercício, é a vida. Mas então a gente já sabe o que é topologia, vamos ver então um exemplo real de topologia. E é literalmente real, porque o espaço que eu vou considerar é a reta real. Então é muito real isso. Então a topologia vai ser a coleção desses conjuntos aqui, os azinhos contidos em R, que para todo x que você pega nesse conjunto, tem um intervalinho centrado no ponto que você pegou que está todo contido no conjunto. Certo? Eu vou chamar essas coisas de abertos. Bom, um cara nativo dessa topologia é, bom, a reta, obviamente, mas vamos olhar uma, um carinha um pouco menor, travar o ponto zero, travar o ponto um e olhar o intervalo aberto determinado por esses dois pontos. Intervalo aberto. Então, não conta o zero e não conta o um, pega todo mundo que está no meio. Como a gramática sugere, intervalos abertos são abertos. Mas isso não é óbvio só por causa da gramática. Não. Então, por que ele é aberto? Por exemplo, você pega um ponto em qualquer lugar, eu vivi perigosamente e peguei bem ali, que eu chamei de 0.98. 0.98. É um, whatever, né? Então, ele está aqui. Nota que, com o zoom fantástico do Prezi, isso é bom, esse zoom é bom, mas precisa do, ter linguagem do LaTeX ainda. Mas, enfim, o zoom é bom. Eu consigo pegar um intervalinho centrado no ponto que ainda está contido no intervalo. Então, eu peguei esse ponto, mas isso funciona como qualquer outro. Então, esse intervalo aberto é aberto pela definição. Então, está aí um exemplo de que essa topologia, tipo, eu não sei se é topologia ainda, mas, existe alguém dentro daquela família? Existem conjuntos razoáveis dentro daquela família? Não esqueça de comentar que a interseção de dois abertos é aberto e o vazio também é. Bom, eu comentei, mas, bom, o vazio é aberto aqui, porque, suponha que ele não seja. Então, tem um cara no vazio, acabou. porque você vai precisar de uma testemunha que mostre que ele não satisfaz a condição para estar lá dentro. Mas, ele vai ser aberto por falta de provas. Ele é solto, enfim, a gente está acostumado com isso no Brasil. E, bom, se você pega dois abertos e intercepta, bom, se a interseção for vazia, ótimo, porque a gente já viu que o vazio está lá. mas, se não for vazia, bom, como o pontinho está no primeiro aberto, tem um intervalinho centrado nele, contido em um. Como o pontinho também está no outro, tem um outro intervalinho centrado, contido no outro. Pega um intervalo menor, vai estar dentro dos dois. Alegria. Então, essa é a parte que geralmente dá problema, essa parte de interseção aqui. Eita, eu apertei muitas coisas. Mas, então, é razoável que isso seja uma topologia. Então, a gente já sabe que é vizinhança de verdadeinha. Então, a gente pode voltar agora para o conceito de função contínua. Só para falar agora de modo honesto, que é o seguinte. Então, a gente tinha lá a nossa funçãozinha. Então, ela é contínua, significa que para todo ponto que eu pego, quando eu olho a imagem desse ponto, qualquer vizinhança, agora eu sei que é vizinhança, aberta, qualquer aberta em torno do ponto, tem um outro aberto no domínio, tal que a imagem está caindo no aberto que eu peguei no início. Bom, mas, se eu fizer a pré-imagem, essa parte aqui, em vermelho, são todos os pontos que quando eu aplico na função, eles caem aqui. Então, se isso aqui fosse um v, isso aqui seria a f menos 1 de v. Nota que para qualquer pontinho que eu pego aqui, eu consigo fazer um intervalinho amarelinho, tipo esse, tal, que a imagem ainda vai cair aqui dentro. Então, no fundo, eu estou pegando esse negócio e escrevendo como união de coisinhas assim. E esses coisinhas assim são abertos. então, estou escrevendo uma coisa como união de abertos e união de vizinhanças, união de abertos e aberto. Então, esse negócio aqui é aberto. Ou seja, a gente pegou e mostrou que se v é aberto, a pré-imagem do v, pela função, a f é a função que deu esse gráfico. Enfim, então, a pré-imagem é aberta. Vale a volta e se você parar para pensar bem no que a gente fez, a gente não usou nada em particular da reta. Então, isso serve para definir função contínua entre espaços topológicos quaisquer. Então, agora a gente sabe o que é tirar o lápis do papel sem ter lápis e sem ter papel. Então, é um avanço bem grande. Então, agora a gente pode, enfim, ir para a solução dos nossos problemas propostos. A solução compacta. Ah, é o que eu falei antes, está atrasado. Bom, então, compacidade é a resposta para tudo na vida. E é tudo mesmo, mas nesse caso vai servir só para essas coisas. Então, sem muitos rodeios, um espaço topológico é compacto se qualquer cobertura por abertos do espaço tem subcobertura finita. Bom, aqui eu acho que a maioria já viu isso então elas vão se espantar nem falar que raios ele está falando. A visão que acontece mais ou menos é essa. Imagina que esse é seu espaço e que ele é compacto e eu peguei essa cobertura aqui. Então, eu tentei pegar fractal para dar a ideia de que eu estou pegando infinitas coisinhas aqui dentro. Então, eu cobri o meu espaço que é essa coisa branca com outras coisinhas brancas com infinitas delas. Se esse espaço é compacto, o que acontece é que eu consigo selecionar, não importa se eu usei infinitas, infinitos abertos para cobrir, eu vou conseguir uma quantidade finita delas, olha que efeito legal, eu vou conseguir, deu muito trabalho para fazer isso. Não, não deu, brincadeira. deu um pouco. Eu consigo selecionar finitas dos abertos que apareceram na cobertura para cobrir o espaço. Então, compacidade é isso. Em outro sentido, dá para pensar em compacidade como sendo você pegar a noção, a definição de o que significa ser finito e você martela ela e quebra. Vai cair de um lado compacidade, de outro um negócio que se chama discretude, ser discreto. Eu não vou falar disso, está no artigo da ACTA, quem quiser ver, é uma historinha bem legal que o Gross me contou, eu quase falei que o Sasha me contou, mas enfim. Então, compacidade é isso e agora a gente consegue solucionar os nossos problemas. Primeiro tem um lema que é todo compacto da reta é limitado. Tem algumas sutilezas aí porque tem a reta e eu estou falando todo compacto da reta. Então, lembra, se eu tenho um espaço topológico e um subconjunto, esse subconjunto tem uma topologia. Então, quando eu digo um compacto da reta, eu estou falando um subconjunto da reta com a topologia induzida ele é compacto. Todo compacto da reta é limitado. Bom, esse é um lema. aí tem o teorema que diz que imagem contínua de compacto é compacta. O que que isso está, o que que essa frase diz? Eu tenho dois espaços topológicos X e Y tem uma função que sai do X para o Y e ela é contínua e sobrejetora. Se o X for compacto então o Y também é. Isso é o que esse negócio diz. Bom, as demonstrações vocês perguntem para esses caras aqui os produtores que eles também fizeram eles que ajudaram a fazer adaptação desse seminário eles acharam que não precisavam da demonstração eles também acham que não precisa da lei de Stoneheart coisas assim então peçam para eles ou vocês olhem na acta está lá é bem tranquilo só para dar uma colher de chá eles vão ficar muito bravos comigo mas esse aqui é muito fácil porque você pega os os intervalos centrados em zero de raio N para cada N natural isso vai cobrir a reta em particular vai cobrir o seu espaço compacto bom pega uma cobertura finita desses intervalinhos que cobriu o compacto bom, mas eles estão cada vez maiores pega o maior deles que é finito bom, você conseguiu o seu compacto dentro de um cara limitado mas o outro vocês perguntem para eles mesmo eu não vou fazer aqui não mas não é difícil é só que vai ficar um pouquinho chato mas tem na acta lá é bom que eu forço alguém que queira ver isso ali lá e aí já cria movimento essas coisas cliques então as demonstrações já falei que eu não vou fazer então por que que isso responde aos problemas anteriores exercícios o primeiro é que o intervalo 0,1 fechado ele é compacto na reta então eu tinha uma função eu queria fazer uma função contínua desse 0,1 na reta bom, mas como ele é compacto e ela é contínua não tirar o lápis do papel é ser contínuo então é uma imagem função contínua de um compacto em algum lugar então a imagem é compacta mas a gente já sabe que compactos da reta são limitados então não tem como acabou foi o primeiro para o outro dos retângulos isso aqui também é compacto se eu uso um negocinho que chama teorema de Ticko não sai de graça é um teoreminha bem legal é bastante acessível cabe numa caneca a demonstração a caneca está ali mas aí aquela parte das uniõezinhas porque naquele caso ainda não conseguia porque a união finita de compactos é compacta outro exercício e aí um exercício para deixar a vida de vocês um pouco mais interessante é que compactos na reta são os fechados limitados fechados bom isso não tem nem na acta não devia ter aqui mas culpa do David fica para um próximo episódio isso falar o que são fechados e bom isso explicou o que é topologia falou de uma propriedade uma coisa assim com T minúsculo mas ainda não disse o que é topologia o que é topologia geral que é o que eu chamo de topologia com T maiúsculo é ela está com T maiúsculo mas achei que não tivesse bom então topologia com T maiúsculo estuda propriedades topológicas estuda essas propriedades de espaços topológicos que são preservadas pelas funções contínuas então quando alguém fala ah você vai usar um teoremão desse para resolver aquela coisinha você está usando um canhão para matar uma formiga em algum sentido é mas a ideia não é essa a ideia é que você não só em topologia geral mas em álgebra em análise quando você generaliza coisa é de infinitum o que você está fazendo não é simplesmente brincar de Donald Trump não não é isso o que você está fazendo é um apelo a elegância talvez porque você está evitando você está tirando informação desnecessária para resolver o seu problema então no fundo você está evitando de usar um serrote para usar um sabre de luz um laser uma coisa legal assim então é uma coisa bacana fazer matemática assim nesse nível eu acho e bom as referências do que eu falei mais uma vez estão na acta legálicos e por último mas não menos importante um convite para vocês que é contar para a acta o que vocês estudam porque eu imagino que vocês estudam coisas que vocês gostam de estudar se vocês gostam de estudar é porque de alguma maneira vocês acham isso legal se isso é legal as pessoas têm o direito de saber que é legal então conta para a acta divulga é legal divulgar matemática sem ficar forçando a barra olha só ela está na música ela está na sementinha tem matemática matemática abstrata merece ser divulgada não só a matemática que está no bolo matemática abstrata também é legal então fica aí o convite que é mais um apelo por favor façam isso e bom é isso muito obrigado pela atenção valeu